Eu acho que cada cultura precisa de um entendimento de marketing específico. Então, olhando de maneira muito superficial os dois países que talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento, Brasil e México, eu diria que o brasileiro tem um comportamento, como eu disse, muito atrelado às redes sociais e um comportamento de consumo, como é que eu posso dizer, muito exibicionista no bom tom da palavra. Então, é um consumidor que gosta de fazer parte. Quando eu olho a parte, então assim, todo o marketing no Brasil, ele tem que estar voltado, eu digo especialmente marketing digital, para esse tipo de comportamento. Então, como é que você insere as pessoas? Quando você replica, por exemplo, no teu Instagram, quando você replica nos teus meios de comunicação uma experiência real de um cliente, isso gera uma empatia muito grande. E o cliente, por consequência, fica enlouquecido de aparecer nos teus meios. Então, esse é um pouco da cultura brasileira. Não é à toa que aqui se concentra muito a renda, tem um consumo de ocupação de espaço muito grande. Quando você vai para outras culturas, por exemplo, a mexicana, o e-commerce é muito pouco representativo. Então, começa por aí. E aí você tem uma economia que é muito diferente. Então, uma economia e um modelo de consumo talvez mais prático. Então, você não precisa criar tanto esse ambiente, essa storytelling para o consumidor. Então, acho que cada... Eu estou falando desses países especificamente, porque quando você vai para a Europa, você já vê, por exemplo, o peso de mídias sociais muito menor na decisão de compra. Então, assim, existe uma característica de consumo que eu acho que é particular de cada cultura. E aí E aí E aí E aí E aí